Fala galera, Daniel Tavis aqui para mais um vídeo no Vidas Infinitas, hoje com guia de troféus de A Matter of Principle. Esse aqui é um game de comics e para platinar ele é extremamente rápido, você vai demorar ali algo em torno de 5 a 10 minutos se você pular toda a história. Como eu disse, ele é um jogo de comic, então você só vai apertando o botão e avançando e lendo a história que está sendo mostrada. Olha, visualmente o jogo é bacana, eu achei interessante as artes, mas para quem vai só platinar o jogo, é como eu falei, 5 a 10 minutos. E se você for muito rápido aí no gatilho, provavelmente você vai platinar o jogo e vai ter que esperar todos os troféus pipocarem, porque dá para ser mais rápido do que a notificação. Então vamos lá, você vai começar aí pelo comics, que é o modo campanha do jogo, entre aspas né. E logo no capítulo 1, na página 7, você tem que escolher a opção 3, After Great Great Grandpa's Nickname. Esse é o único troféu perdível do jogo, então você não pode errar ele, por quê? Não basta recomeçar o comics, tem que ser na primeira tentativa sua, então se você errar, passar despercebido aqui, você tem que deletar o seu save e começar de novo o jogo. Feito isso, você pode apertar a X até o fim, vai avançando todas as histórias, pode escolher qualquer uma das opções, então você pode curtir o jogo ou pular tudo. E assim que você terminar, você vai receber todos os troféus referente à parte comic. Então aí depois disso, você vai para o quiz. Nos quiz, você tem o Gavrilo Príncipe, e essas são as respostas que você precisa dar em ordem, então tem 10 perguntas, é só responder as 10 e você vai ganhar um troféu por cada resposta correta. E depois você vai para o outro quiz, o quiz do Franz Ferdinand, também essas respostas que estão aí embaixo na tela, você pode dar pausa e responder todas elas. E é isso, basicamente é isso que você precisa fazer no jogo, eu espero que o vídeo ajude você a platinar o jogo bem rápido, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no Vidas, lembrando que a gente está com lives de segunda a sexta na Twitch também. Então nos vemos no próximo vídeo, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho